Hoje nós estamos recebendo aqui o psiquiatra e psicólogo Augusto Cury. Prazer em tê-lo aqui conosco, doutor Augusto Cury. É uma honra estar com vocês aqui no Diário Brasília. Doutor Augusto Cury, como que aconteceu um ateu convicto como o senhor? De repente o senhor conheceu Jesus, descobriu quem é Jesus, se tornou um cristão? Bom, eu fui um dos maiores ateus que já pisou nessa terra. Eu creio que fui mais ateu do que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, sobre, inclusive, Marques, que abordou que Deus, a busca por Deus, é o ópio que entorpece a mente humana. É provável que fui mais ateu do que Freud, do que Jean-Paul Sartre e Diderot. Como eu pesquiso uma das áreas que é considerada a última fronteira da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos, para mim, Deus era fruto do espetáculo das ideias, de um cérebro que não aceitava o seu fim, o seu caos, na solidão de um túmulo. E a teoria que eu desenvolvi como psiquiatra e pesquisador da psicologia, ela estuda o processo de construção de pensamentos e de formação de pensadores. Eu usei essa teoria para analisar como mentes brilhantes romperam o cárcere da inteligência e produziram novas ideias, como Freud, Einstein, Hegel, Kant, Agostinho, e assim por diante. E fui até esse homem mais famoso da história, chamado Jesus Cristo. Eu analisei os seus comportamentos, as suas reações e as entrelinhas das suas atitudes nos focos de tensão, nas suas quatro biografias, ou chamado Evangelhos, em várias versões. Eu esperava encontrar uma pessoa construída por um grupo de galileus que queriam produzir um herói para romper o jugo de Tibério César, que era o imperador romano. Mas fiquei perplexo, porque percebi que a sua personalidade é tão complexa e tão fascinante que não cabe no imaginário humano. Para você ter uma ideia, no exato momento em que ele foi negado por Pedro, ele olhou para o mais forte dos discípulos, embora sendo golpeado pelas palavras que bradavam, eu não o conheço, eu nunca andei com esse galileu, ele não faz parte da história. Ele cativou-o com a sua retina e gritou sem dizer palavras. Na Fortaleza Antônia, ele quis dizer, eu te compreendo, eu te compreendo. Com o seu olhar, ele economizou palavras, mas fez um discurso mais brilhante que o mais poético de todos os discursos. E quantas vezes você, pai, mãe, você, professor ou executivo, está diante de uma pessoa que falha, erra, e ao invés de simplesmente olhar, e lhe dizer sem palavras, eu te compreendo e nós julgamos, excluímos. Através de analisar o comportamento de Cristo nesse sentido, eu percebi que a sua inteligência, sua capacidade criativa, a capacidade de ser gestor da sua mente e protetor da sua emoção não tem precedente histórico. Assim, eu deixei de ser um ateu, um dos grandes ateus da história, e percebi que a procura por Deus não é um ato de pequenez intelectual, mas um ato inteligentíssimo da mente humana. Mas quando o senhor pesquisou sobre Jesus Cristo, homem, o que o senhor esperava encontrar? Quando eu pesquisei a humanidade de Jesus, esperava encontrar alguém que não brilhasse no caos, diante das perdas, das traições, das frustrações e decepções. Porque nós temos, na psique humana, no nosso córtex cerebral, registrado zonas de conflitos, que eu chamo de janela killer. Killer, no inglês, quer dizer assassino. Quando nós entramos numa janela killer, o volume de ansiedade é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas, e o eu não consegue encontrar informações para dar respostas inteligentes em situações estressantes. É por isso que, nos primeiros 30 segundos de tensão, de ansiedade, os pais cometem os maiores erros na relação com os filhos, bem como os professores, os amigos, e as pessoas que se amam, marido e esposa. Eu esperava encontrar alguém que não brilhasse no drama, no deserto, nas tempestades, mas é impressionante. Quando o mundo desabava sobre o homem Jesus, ele, ao invés de ser preso pelas janelas killers, ele abria as janelas da sua mente, olhava para a tempestade e via nela a chuva, uma oportunidade solene para cultivar. Enquanto que nós, muitas vezes, diante das perdas, decepções, diante das lágrimas, das injustiças e fracassos, recuamos. Ele não. Ele cultivava as flores e usava as suas mãos nesse processo. Muitos querem a beleza das flores, mas não têm coragem de sujar as suas mãos para cultivá-la e irrigá-la. O senhor tem, assim, uma noção do que aconteceu? Porque, na realidade, o senhor é um dos grandes cientistas do mundo, um dos grandes psiquiatras, um dos grandes psicólogos do mundo. Essa descoberta do senhor pode ser levada até para um campo científico, e eu poderia até dizer aqui que é quase que dizendo que cientificamente Deus está existindo, ou Jesus é Deus. Exatamente. Ao analisar o comportamento de Jesus nas mais diversas situações em que ele se encontrou, eu fiquei cônscio que esse homem não cabe no imaginário humano. somente alguém que é sobre-humano, filho de Deus, poderia ter as reações que teve nos mais dramáticos estímulos estressantes. Veja bem, no ato da traição, era de se esperar que ele fosse golpeado pelas zonas de conflito do medo ou da raiva, agredisse o seu traidor, ou se punisse e se achasse o mais derrotado dos seres humanos, porque foi traído pelo mais culto, o mais sereno, o mais tranquilo dos discípulos, Judas Iscariotes. Mas, ao invés de se punir ou punir o outro, ele olhou para o seu traidor e teve a coragem de dizer, amigo, para que vieste? Nunca na história um traidor tratou com tanta... na história um traidor foi tratado com tanta dignidade pela pessoa traída, indicando que Jesus não tinha medo, na verdade, de ser frustrado ou decepcionado. Ele tinha medo de perder um amigo. O que nos leva a compreender do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, sociológico, que um grande educador é aquele que aposta tudo que tem naqueles que pouco tem. é aquele que tem coragem para se fazer pequeno, para tornar os pequenos grandes. E como eu digo no meu livro, Mentes Brilhantes, Mentes Treinadas, não é possível ter uma mente brilhante se nós não treinarmos a nossa criatividade, as habilidades da nossa psique, como a solidariedade, a capacidade de se colocar no lugar dos outros, a capacidade de investir naqueles que nos frustram, a capacidade de transformar as perdas numa oportunidade excelente para os melhores ganhos e de usar as nossas lágrimas para desenvolver sabedoria. Por favor, não tenha medo dos dias mais tristes da sua vida. Você pode escrever os capítulos mais importantes da sua história quando o mundo desaba sobre si. e não tenha medo e não tenha medo E não tenha medo